Olha pessoal, a cidade de Brusque já está todo o vapor aí com os preparativos para a quarta felicitar a festa das etnias que vai acontecer entre os dias 15 e 18 de março. A festa acontece no pavilhão de eventos Maria Celina Viduto Imhoff e quem traz mais informações para a gente é a nossa repórter Carolina de Souza. Boa tarde Carol. Os preparativos para deixar tudo pronto até quinta-feira às 19 horas quando abre a festa já começaram e a gente conversa agora com o secretário de turismo Vilmar Valendoschi para mais informações. Vilmar, o que vocês prepararam para essa quarta edição da Felicitar? É, na quinta-feira após 19 horas da sua abertura começa já o nosso show, uns danças de Brusque e logo uma dança austríaco. Vai se apresentar esse grupo austríaco que é muito bonito e depois do grupo austríaco ainda um grupo italiano. Na sexta-feira nós temos um grupo italiano e um grupo afro que é o resgate do samba que vai se apresentar na sexta. No sábado nós temos um grupo de dança russa e um artista italiano que está em São Paulo e vai estar se apresentando aqui. E no domingo são várias atrações durante todo o dia com um atrativo para crianças. O parque nosso está funcionando todo dia e sempre com janta à noite e sábado e domingo almoço também. Bom, é uma festa para toda a família então. É, uma festa para toda a família onde você pode vir, se divertir, jantar e ela não tem ingresso. A entrada é livre para quem vier curtir a festa. Nos fortes é a culinária, né? É, e a culinária que vão ter de várias etnias, vai ser aquela comida gostosa, onde você por 20 reais, ou sei lá, escolhe de acordo com o seu gosto a etnia porque você vai fazer seu prato. Então é só escolher. Bom, e a festa encerra no domingo às 5 horas com a eleição da Rainha da Fenareco. É, e domingo às 17 horas, então temos a eleição da Rainha da Fenareco, onde nós temos 11 meninas inscritas, bonitas meninas, que vêm com a sua torcida para torcer, para uma se eleger rainha e duas princesas para trabalhar com a gente este ano até a Fenareco. Tá certo, então secretário, obrigado pelas informações. Fica então o convite para todo mundo que está em Brusque região. Quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui no pavilhão, começa a quarta edição da Felicitá. Muito bem, os visitantes podem conferir outras atrações, entre elas o show nacional do cantor Luan Santana, que vai ser no sábado, a partir da meia-noite e meia. Lembrando que esse evento em particular necessita de ingressos que podem ser adquiridos na central do CD e também no posto Havan.